Rapaziada, tem muita galera que me pergunta por que eu gosto de Airsoft, por que eu jogo Airsoft, por que tem uma galera que é apaixonada, aficionada no Airsoft. Às vezes eu tento explicar e a galera não consegue me entender, porque só quem tá dentro que sabe. Porém, eu decidi gravar esse vídeo aqui pra dar pra vocês 5 motivos pra vocês jogarem Airsoft. Bora? Salve, rapaziada, do Tiro de Somidade Total, menina, a voz no vídeo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, suave, sereno. Rapaziada, segue nós no Instagram, eu vou falar tudo muito rápido agora no começo. Segue nós no Instagram, acesse o www.momentosfop.com.br, acessa lá rapidão e vambora pro vídeo. Meus amigos, eu tô aqui pra falar pra vocês, porque como eu disse no início do vídeo aí, cara, tem muita gente que me pergunta por que vocês gostam tanto, por que tem uma galera que é aficionada pelo esporte, não sei o quê. Então, eu trouxe aqui, ó, eu poderia dar inúmeros, tá? Eu poderia, lá ele. Eu poderia dar inúmeros motivos pra você jogar Airsoft, mas eu separei 5 aqui rapidão, pra esse vídeo não ficar tão longo, e a galera poder entender por que a gente gosta tanto do Airsoft. Beleza? Então vamos lá para 5 motivos pra você jogar Airsoft. E o primeiro motivo, cara, é um motivo pela questão até da sua saúde. Porque o Airsoft, cara, além de ter toda a ornamentação, né, as fardas, ele também é um esporte, você se exercita muito, cara. Vai fazer bem para o seu coração, para os seus pulmões, para a sua musculatura, porque no Airsoft, cara, dependendo da partida, você vai andar muito, você vai ficar numa posição, você vai ficar abaixado, você vai subir, você vai descer, você vai pular. Então, o exercício é o motivo número 1 que eu te dou pra você sair do sedentarismo. Ah, mas tem muita galera que joga Airsoft e é gordinho, realmente, mas os gordinhos, às vezes, tem até uma disposição, ou tem uma barriguinha, mas a galera se exercita, cara. Numa partida de Airsoft, ó, vou te falar, tem gente que sofre, sofre muito, e se exercita bem. O que não fez a semana inteira, no domingo ou no dia que vai jogar o Airsoft, cara, a galera sua em bicas. Então, o primeiro motivo que eu dou pra vocês, pra você jogar Airsoft, é o exercício, cara. Você vai se exercitar e vai sair do sedentarismo, beleza? O segundo motivo, cara, que eu dou pra você jogar o Airsoft é a concentração. No decorrer do jogo vão acontecer muitas, mas muitas situações, e você, dependendo do qual foi a missão que foi te dada, você vai ter que ser muito concentrado, tem que ter foco, tem que ter autocontrole, e também não pode te faltar o raciocínio lógico, que dependendo da situação do jogo, às vezes você tem que pensar, focar, tá concentrado no que tá acontecendo, porque às vezes você vai estar sozinho, e a sua tomada de decisão tem que ser, ó, na lasca, pra você não se dar mal no jogo. Ou seja, isso vai exercitar a sua concentração, seu foco, o seu raciocínio lógico, tudo isso que eu falei aqui, é bom pra você. O terceiro motivo, cara, que é bacaníssimo, que você vai exercitar também durante uma partida de Airsoft, a sua comunicação. Qual o tipo de comunicação? Muitas. A sua comunicação com a sua equipe, a sua comunicação como pessoa, o seu espírito de liderança, a sua capacidade de falar e de ouvir, porque às vezes não é só comunicação no rádio, você tem que fazer uma comunicação silenciosa, você tem que saber ouvir, você tem que saber falar, porque muitas das vezes você vai jogar com pessoas que você não conhece, então o saber ouvir, o saber falar ali na convivência ali do jogo é muito importante, e isso, cara, melhora muito a sua forma de você se comunicar com o seu próximo. O Airsoft exercita muito isso também, eu acho muito importante a forma da sua comunicação com o seu próximo. O quarto que não pode faltar também é a saúde mental, é muito bom, o Airsoft é uma válvula de escape, pra mim é uma válvula de escape absurda, que é, tem a galera que gosta de jogar o seu futebol, fazer sua treza, jogar sinuca, jogar, sei lá, jogar o seu jogo de FPS, tem uma galera que gosta dessa válvula, usa, né, dessa válvula de escape, e a gente, cara, que é player, que é jogador de Airsoft, cara, o Airsoft é uma válvula de escape absurda, tá? A galera, eu mesmo, quando eu saio do jogo, eu saio, pô, tranquilo, suave, saio maneiro, e eu uso o Airsoft como uma válvula de escape, quando eu entro ali pra me jogar, cara, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço de tudo, e ali a gente é jogador de Airsoft, ali a gente é ação pura, então, cara, faz muito bem pra sua saúde mental, todo mundo, né, cara, merece um descanso pra mente, um lazer, uma parada, e o Airsoft vai te proporcionar isso. E por último, que eu separei aqui também pra vocês, é o Airsoft, cara, tem uma parada que isso aqui é indiscutível pra geral, é a capacidade de você se socializar, meu irmão, o Airsoft, eu sou muito grato ao Airsoft pelas amizades que eu fiz, muita, eita, eu fiz muitas amizades com gente bacana, com gente pra caramba do Brasil inteiro, e você também, se você for entrar pro Airsoft, você vai ver que você também vai fazer esse tipo de amizade, você vai conversar sobre equipamentos, sobre loadout, sobre jogos, sobre regras, sobre criar coisas, e isso, cara, faz também muito bem pra sua mente, você socializar, criar amigos, fazer aquela resenha, trocar aquela ideia, conversar, brincar, cara, o ser humano precisa disso também, né, cara, tem gente que não gosta, tem gente que é mais sérião, mas essa pessoa, até a pessoa que é mais séria, ela tem, né, um amigo, fez um amigo, fez uma amizade, nem durante a infância, adolescência, e, cara, o Airsoft proporciona isso pra gente, a gente consegue se socializar e ter pessoas ao seu redor com o mesmo interesse que você, que é o Airsoft, nem sempre a galera do Airsoft fala só de Airsoft, a galera fala de futebol, bota pilha, brinca, conta piada, então isso é uma forma absurda e muito bacana de você se socializar, às vezes a pessoa que é meio tímida, ela vai ser inserida nesse contexto, hein, meu irmão, e com certeza vai arrumar amizade com pessoas que têm o mesmo interesse que ela e vai curtir a galera. Beleza, rapaziada, então, ó, isso foram só cinco, eu poderia ficar aqui, ó, eu gravei aqui na minha agendinha, eu poderia ficar a noite inteira te dando motivos pra você jogar Airsoft, mas eu te dei cinco pra esse vídeo ficar rapidão, e, ó, se você tem vontade de jogar Airsoft, vou te fazer um convite aí, ó, você entra aí no comentário, ou entra aqui na descrição desse vídeo, tem o meu Instagram, me chama lá no Instagram, fala da onde você é, e fala, ó, eu quero jogar Airsoft, eu vou te ajudar a arrumar uma galera pra jogar Airsoft na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, eu garanto que próximo à sua cidade tem, eu garanto que você vai se amarrar e vai começar a pensar assim como a gente, cara, que joga Airsoft, que é tão apaixonado por isso. Então, bora fazer a sua primeira partida de Airsoft, você que não jogou e você que joga, cara, tem um cara muito feliz assim como eu. Beleza? Meus amigos, muito obrigado pra vocês que ficaram até o final desse vídeo, ó, entra lá no www.movimentasoft.com.br, tem uns equipamentos, cara, à venda, com precinho, ó, bacaninha, muito legal, é, entra lá no www.bravostatical.com também e usa o cupom mirim10, tá? Você vai usar o cupom mirim10 e vai ter descontos lá pra na sua compra de qualquer coisa que você vai comprar de qualquer lugar do Brasil, região sul e sudeste, frete grátis acima de 299. Beleza? E a última, a última falastra de hoje é o seguinte, você que quer fazer o pet da sua equipe, o que que são pets? Aquilo ali, ó, tá vendo esse mural aqui, ó? Eu tenho esse mural, eu tenho outro mural aqui e tem alguns pets na sacola que não deu pra mim terminar de botar, não conseguiu fazer o mural ainda. Você que quer fazer o pet, ó, aquilo ali da sua equipe, pode fazer o pet da sua equipe com a QG do pet. Você vai chegar na QG do pet, aqui na descrição desse vídeo aqui, tem o link da QG do pet, fala assim, ó, eu vim pelo Movimento Airsoft. Automaticamente você já vai receber um desconto e a QG do pet, quando você fizer seu pedido, vai te mandar um pet especial da QG do pet nas cores do Movimento Airsoft. Beleza? Ó, o pet do Movimento Airsoft é esse aqui, ó. Você vai receber um pet da QG do pet, vou pegar aqui pra você rapidinho, você vai receber um pet da QG do pet tipo esse aqui, ó, só que nas cores do Movimento Airsoft de brinde, além de ter aquele descontão maroto. Beleza? Tamo junto e já sabe, né, meu compadre? Tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau.